Agora que os tapumes foram retirados, quem passa pela rodovia vê que a obra da BR-153 já está bem adiantada. O trecho onde surgiu uma erosão em dezembro do ano passado, teve que ser interditado no final de semana para a colocação de 12 vigas de sustentação. O prazo estipulado era que o serviço terminasse no final de domingo, mas antes disso, a pista que funciona como mão dupla foi liberada. Segundo a concessionária que administra a BR-153, as obras estão no processo de armação e concretagem da laje sobre as vigas que foram colocadas. O que foi feito desse lado da pista também será feito do lado de lá. Assim que essa parte ficar pronta, essa aqui vai ser liberada e o lado de lá vai ser interditado. Como foi feito desse lado aqui? A gente percebe que essa parte está praticamente pronta. O que foi feito aqui foi que antes tinha um bueiro e agora existe uma ponte. E assim, o problema que existia aqui vai ser sanado de vez. Segundo a Defesa Civil, além de todo o investimento feito na construção da ponte, é preciso que a população ajude tendo mais consciência. Aqui está sendo aplicado uma soma financeira de recursos do erário muito grande. Então esse dinheiro não pode ser jogado fora, quanto também nós não podemos fazer com que nossa vida na cidade, nos grandes centros, seja um local de risco, um local que não tenha qualidade de vida. Para isso é necessário recuperar as matas ciliares e manter os córregos limpos. Em nota, a concessionária disse que o trecho que está em obra deve ser liberado até o final desse mês.